Essa é uma das árvores que caiu durante a tempestade dessa segunda-feira. Fica exatamente no cruzamento das ruas 55 com a 70 no centro de Goiânia. Para você ter uma ideia, essa caminhonete foi comprada há 30 dias. Os donos são do Paraná e estavam de férias aqui em Goiânia. Eles têm uma casa aqui na cidade e estavam lá. Só que antes de retornar para o estado de origem, eles passaram aqui na casa de um parente para despedir. E aí a chuva começou e eles foram ficando. De repente, houve um grande barulho e quando eles perceberam, a caminhonete Zera estava embaixo dessa árvore. Um transtorno grande que apesar dos donos terem seguro, agora vão ter um desgaste pela frente. Demorou demais agora que estão tentando tirar e não resolveu nada ainda e esse transtorno. Eu acho um absurdo isso aí. A prefeitura tinha de estar olhando isso, essas árvores que estão para cair para não acontecer mais acidente. Porque a chuva está tendo demais em Goiânia. O tempo todo está energizado. Por que eles não desligaram a luz, a energia? Porque eles alegaram que os vizinhos ficassem sem energia. Os moradores aqui da região estão com medo. Segundo eles, existem mais árvores em situação de risco. E essa é uma das preocupações da dona Zenóbia. Está complicado. É verdade, porque aqui a gente tem criança, que é sobrinha aqui, duas criancinhas. Eu sou muito preocupada. Antes da chuva, eu já dizia para eles, passa para o fundo da casa para evitar um dano. Porque essas árvores estão soprando muito. Eu acho assim, que eles deveriam não deixar a árvore ficar idosa. Porque acontece um perigo mesmo. E outra coisa, deixa crescer muito, atrapalha os fios, cai gás seco aí, já caiu em cima de carro, esses galhos secos. Então, tudo pode acontecer. Segundo a Comurg, 65 árvores caíram em Goiânia durante a chuva. Nos bairros Jaó, Centro, Jardim América e Oeste. Um galho dessa árvore não resistiu. Caiu, derrubando fios elétricos e deixando comerciantes e moradores da Avenida Assis-Chateaubriand, no setor oeste, sem energia. Deveria estar entregando mercadoria, faturando desde ontem. Eu não tenho como entregar, não tenho como faturar, não tenho como fazer tinta. Está tudo parado, infelizmente. Funcionário, todo mundo à toa, desde ontem, sem fazer nada. Nós não temos aqui um gerador ainda, não temos aqui uma energia solar. Então, dependemos da Enel. E nós ligamos na Enel insistentemente, fazemos os protocolos e eles dizem, olha, daqui a pouco, daqui a pouco, que não vem. Acabaram de chegar. Os transtornos não pararam por aí. Um idoso de 77 anos não conseguiu sair do carro na Vila Aurora e foi resgatado por policiais da Rotam. Os PM salvaram não só o homem, mas também uma família presa em outro carro. Visualizamos dois veículos que estavam ali à deriva, com a água já pelo meio. O primeiro, um Peugeot Preto, percebemos que tinha um casal e uma criança no BB Conforto. Fizemos esse primeiro resgate, conduzindo até um local de segurança. Logo após, percebemos que tinha um palho totalmente à deriva e sendo sugado pela enchente, pela enxurrada. Para surpresa, chegou lá um idoso de 77 anos, seu Valberto. E, graças a Deus, é uma vida salva. Nesses outros vídeos, podemos ver motoqueiros, motoristas e comerciantes cercados pela água da chuva. A avenida Anhanguera também ficou alagada, causando prejuízos aos motoristas. E, graças a Deus, é uma vida salva.